As vezes quero saber como andar você Se vai bem sem mim E tentar entender que querer não é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que E dessa vez eu vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar E se você perdoar o nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como andar você Se vai bem sem mim E tentar entender que querer não é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que E dessa vez eu vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar E eu só te peço uma chance De voltar atrás E é Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje sei Que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo só você pode me dar E deixar que entre nós O que passou Já não importa E hoje estamos a sós Porque dessa vez Eu vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar E se você não me ajudar